Nossa, todo mundo tá em mim, velho. Depois eu comprar. Nem sei jogar isso daqui direito, então eu não sei o que é. Peraí, o que é que tem que fazer? Essa água aqui serve pra quê? Eu vou colorir o chão que é mais doido, filho. É. Eu não posso me curar com isso, não? Ah, tá. É, porque os deles cai um monte de negócio, o meu só cai um pouco. Ah, eu vi um carinha aqui. O meu tá atacando o enderpearl. Eu quero atacar a bolinha. Matei o cara. Matei outro cara. Ele não morreu, ai. O que que o esqueleto faz? Eu cliquei nele. Me revive, me revive. Eu tô lá na base do Azuzão. Não, quanto tempo demora? Até a pessoa morrer. Me revive, então. Só tem um aqui do nosso time, eu já morri também. Quando o time é bom. Quando o time não é inútil. Olha, eu revi esse cara aqui uma vez. Olha esse esqueleto, eu cliquei nele. Esqueleto morreu. Por que que o nosso tá fazendo essa parada? Bom, bom. Barraão. Eu quero jogar o Block Party. Que bom. Bom, então. Posso ver o Thanos Arcade? Não, não. Eu vou na... Eu vou na raiva mesmo, que a B não conhece isso. Oi, B. Oi, B. No raiva? É. Eu não tenho que entrar junto.